Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui com a Senhora Galassi. Hoje nós vamos fazer a apresentação da mesa Mulher de Atividades Sociais, Jurísticas Públicas, Emergências, Desastres e a Psicologia. Nós estamos aqui com a Cristiane, a Diana e a Monsita. E para introduzir essa mesa, eu gostaria só de lembrar o trabalho do Conselho Federal nessa temática. Então, a gente gostaria de dizer que nesses últimos anos, a gente evoluiu consideravelmente em relação a essa temática, a construção de uma psicologia para emergências e desastres. Nós temos alguns elementos importantes. No CFP, por exemplo, o primeiro seminário nacional de psicologia das emergências e desastres, em 2006, e foi um grande marco dessa construção da psicologia voltada para as vulnerabilidades, para a atenção dos homens de crise. Então, foi muito importante. Em 2010, nós tivemos a primeira conferência de defesa civil e assistência humanitária. O CFP também atuou ativamente no processo de construção e também teve uma importante construção no processo de construção da rede latino-americana de emergências e desastres. Então, com essas experiências, né? Nós também construímos conselhos regionais nos momentos em que tivemos alguns desastres que atingiram os estados, como o Instituto Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. E foi um momento muito importante para construir com os regionais um sistema de atenção, de cuidado das pessoas nesses momentos. Atualmente, nós estamos com um grupo de estuda, de debate e de condições para que esse tema esteja em palco. E estamos também, com a gente mesmo, criando uma referência no Precópio, do Centro de Referências Psicológicas e Políticas Públicas. E vamos lançar essa referência, em esse ano, uma referência para os psicólogos que atuam nas questões de religiências e desastres. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolveu e nós vamos apresentar um pouco dessa construção, tanto teórica quanto prática. Nós tivemos recentemente, nos pais de Minas Gerais, eventos que nos levou a atuar, a pensar e a discutir, politicamente, inclusive, essa questão do crime ambiental. Podemos falar de um desastre, do crime ambiental. Então, a gente vai também tocar nessa questão e discutir a comunicação da psicologia, com as situações e o lugar que podemos ocupar desses problemas e com as pessoas que estão nessa vulnerabilidade, com o descaso, com o meio ambiente, com a foca de políticas públicas, enfim. Isso é o problema da nossa mesa e é isso que nós vamos tratar aqui. Nós vamos contar com a presença, aqui, para discutir conosco, da Maria Conceição Corrêa Pereira, na sua princípio, que é psicóloga, atuante em espações de crises há mais de 30 anos, dentro da condição de jurisprudência pública do César, dentro do Pernambuco, e do GP de Gestão Integral de Riscos e Emergências Civilizadas. No César do Pernambuco, também participando da Constituição da Revenção do Pernambuco. Então, nós vamos iniciar o fim das considerações da consícua. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou levantar, porque acredito que fico mais à vontade para que a gente possa conversar. Na verdade, a minha fala, eu diria que ela faz um desafio. Porque é hora de fazer um desafio com relação a que nós possamos lever alguns conceitos, né? Especialmente quando a gente pensa em emergências, em visagens, em condições de risco. E, evidentemente, que na hora que a gente tenta fazer uma revisão, né? Ou até mesmo uma desconstrução daquilo que a gente vem pensando, também a nossa intenção é até de criar espaço, quem sabe, para a gente construir possibilidades, né? Então, assim, por isso que o título da minha fala, eu tive a intenção. O que eu colocaria, de fato, como título? Mas, na verdade, quando eu olhei o que eu já tinha pensado em falar, eu verifiquei que, de fato, o que eu estou propondo, pelo momento, essa perspectiva de fazer uma revisão dos conceitos. Você pode me ajudar? Que, quando a gente pensa em revisão dos conceitos, eu acredito que seria interessante partir, também, de alguns questionamentos que a gente já vem fazendo há alguns anos, eu diria, diante da nossa prática. E, aí, eu começaria com duas questões básicas. O que estamos legitimando como emergências e desastres nas nossas práticas e ações em psicologia dentro dessa temática? E, uma outra pergunta, de que ponto de vista compreendemos as situações de vidas emergenciais, desastrosas ou de calamidade que vivemos no Brasil e no mundo? O Brasil, nesses últimos seis meses, eu diria que viveu e tem vivido situações que não só têm uma visibilidade desastrosa, de condição de desastre, mas também traz um contexto de uma compreensão que a gente precisa buscar para poder entender como essas coisas estão acontecendo com a gente. Uma delas, a Cristiane vai falar e a gente vai esperar a fala dela, mas eu diria que, como você chamou, o crime ambiental acontecido em Minas Gerais, tanto no acidente da Vargas, como no acidente da Samara, em 2015, em tempo muito curto e eu diria que, nesses últimos seis meses, nós vivemos uma situação como a da escola, que foi especificamente, sofreu um ataque, a gente não sabe se chama ataque, mas já em Suzano, em São Paulo, as condições de jovenzinhos que estavam lá, fazendo uma preparação quanto a um futuro, que poderia se tornar jogador, como no caso daquele incêndio que houve no Rio de Janeiro, aqueles jovens no Flamengo e outros eventos que foram nos tirando, eu diria, aquela impressão que, particularmente, como profissional que vem atuando nessa área há algum tempo, a gente vem sempre pontuando aqui. Nós temos que sair um pouco dessa ideia de preço esplêndido que o Brasil nos vem pontuando como se fosse algo instalado. Então, essas questões perpassam todas essas coisas que estão acontecendo. E, de novo, as questões que eu espero que a gente possa também trazer para a reflexão. Vamos adiante? Bom, eu já apresentei alguma coisa quando eu falo do aumento das situações de riscos e desastres, que, evidentemente, em função de uma falta de planejamento urbano e um crescimento desordenado das nossas cidades, e a gente não pode deixar de povoar as questões que incluem as mudanças climáticas. Mas nós precisamos sair um pouco dessa condição de pensar para também a gente pensar que existem questões de ordem de vulnerabilidade sociais que estão diante de problemas humanos e que a gente precisa ter no nosso entender uma melhor compreensão diante desses fatos, inclusive para que nós possamos encontrar soluções. não especificamente de pensarmos no atendimento e na situação de emergência, mas que a gente possa pensar e formular ações que permitam soluções de mitigação e de prevenção. Então, nós avançamos no conceito que a gente tem até então. Quando Marisa contou, por exemplo, todo o desenrolar que tudo do Conselho Federal de Psicologia vem propondo também nesse processo de caminhar de tudo que foi trabalhado e proposto, nós temos que reconhecer que também avançamos. Então, havia todo um foco para a ideia da psicologia, enquanto psicologia das elegências, enquanto psicologia das visagens. E hoje, hoje a gente está alinhada, inclusive com o que o mundo também traz, né? E o mundo diz que a gente precisa, de fato, fazer foco na gestão do risco integral. A gente precisa fazer foco na ideia, não de atuar especificamente no evento crítico, mas de atuarmos no sentido de reduzir as possibilidades que o evento crítico possa acontecer. Bom, vamos adiante. Então, assim, claro que o senhor disse que nós vivíamos aqui na nossa fase, fazendo uma proposta de revisão, de reconcetuação e, às vezes, de desconstrução para uma construção, eu tinha que trazer alguns conceitos para que a gente possa entender. Então, a gente verifica, por exemplo, que dentro da política nacional de defesa civil, ainda na legislação que está em urgente e que nós não sabemos que rumo ela vai tomar a partir das políticas que estão sendo desenvolvidas no governo atual, a gente verifica que a política nacional define desastres como sendo o resultado de eventos adversos, naturais e provocados pelo ser humano, sobre o sistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e, com consequência econômico e social. Se nós nos metemos um pouco na conceituação, nós vamos encontrar uma limitação e uma restrição no processo desse entendimento. E aí, até para fazer um contato a essa condição desse conselho, a gente traz uma conceituação desenvolvida por um grupo de psicólogos que atuam nessa área e aí elas trazem algo que, no nosso entender, já traz um avanço sobre essa perspectiva. Desastres são interrupções graves do funcionamento cotidiano de uma comunidade que acarregam perdas humanas, materiais, econômicas, ambientais que excedem a capacidade da sociedade afetada fazer frente por meio dos seus próprios recursos. E aí, nessa conceituação, nós já predicamos que a gente sai de uma condição, inclusive, de pensar como desastre natural. Por quê? A conceituação hoje, não só a conceituação, mas o que a gente observa é que esse desastre natural não existe, ele está dimensionado por outros contextos. Vamos adiante. Se a gente pensa, inclusive, nessas definições, o que a gente também teria que pensar, paralelo a isso, para ampliar esses conselhos? Nós teríamos que pensar, que desastres estão, de fato, acontecendo nas nossas idades? E o que a gente tem que enfrentar junto com os nossos cidadãos e cidadãs? Eu poderia, só aqui, ouvindo o vídeo, parar um pouco para ouvir vocês, porque eu tenho certeza que vocês viveriam o que vem acontecendo. E aí, quando a gente vai pontuar a condição de desastre, normalmente, e é por isso a desconstrução, normalmente a gente pensa em desastres visíveis, em condições de visibilidade que é concreta. E aí, as definições desses desastres vão estar efetivamente ligadas à condição de como a política pública vai atuar. Como é que vai se dar a proteção, por exemplo, do cidadão do Brasil, dos seus territórios, quando a gente só observa aquilo que tem visibilidade? E como é que fica o que não é reconhecido como desastre? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na verdade, para os casos que foram casos de calamidade, a legislação que a gente tinha não dava conta. Porque, por exemplo, acho que muita gente lembra do que ocorreu na Curate Kids, na Universidade da Maria. Quando a gente vai para a legislação, inclusive a legislação que ainda está aí, ficou, ela não tinha espaço. Aquele fato, aquele evento crítico, terrívelmente crítico, ela não tinha espaço para ser entendida pela legislação da nossa política pública como desastre. Então, a gente precisa, de fato, produzir até avançar nesse processo. Vamos seguir. Estamos caminhando num processo e vamos seguir. Então, é claro que eu precisava também, na medida que eu queria pensar junto com vocês, revisitar esses conceitos, a gente também precisa pensar em mudanças de paradigmas, em superações de paradigmas, mas não poder compreender. E, para o bem, inclusive, nos dimensionar e nos deslocar de onde estamos, para uma compreensão de fato mais ampliada. E pontos que já vem sendo trabalhado, são os pontos em que a gente pensa de um desastre como fatalidade. Não existe isso. Não existe isso. E a perspectiva patologizante. Então, todo mundo que sofre uma situação crítica e dramática, todos aparecerão, todos desenvolverão algum tipo de acontecimento, nós estamos nesse ponto, retomando esse entendimento. que a gente fala que existe e precisamos pensar numa perspectiva em que o seu humano, o seu processo de desenvolvimento e de condição humana, não necessariamente irá adecer. E aí, a gente precisa ter uma compreensão sobre esses eventos críticos, não só na perspectiva de cuidar para evitar crescer, cuidar para evitar crescer também, mas a gente precisa cuidar das pessoas porque elas têm direitos e direitos políticos, direitos como cidadãos, de sempre. Então, a gente precisa retomar o trabalho como conduzidos. Vamos adiante quando quer tomar tempo. Outra perspectiva de pensar de desastres. E aí, eu diria que já foi um grande avanço quando nós, da psicologia, começávamos já a pensar que desastres são produtos de combinação particulares, homenísticos, ameaças e vulnerabilidades sobre as vezes. Isso já foi um grande avanço. Isso já foi um grande avanço. Depois, a gente passa também a pensar que desastres são produtos de processos decorrentes da transformação, do crescimento da sociedade sem o crescimento adequado para os dias. Isso significa o quê? Significa decisões políticas. Decisões políticas. Decisões políticas. Que tipo de consequência nós poderíamos ter? Essas decisões, elas se passam a ser responsáveis pelos desastres. Nós precisamos entender, então, que a condição do gerenciamento tem exigido. A função, por exemplo, socioambiental, sociotécnica, socioorganizacional, todos relacionados à condição de produção de vulnerabilidade, elas, sim, vão ameaçar e gerar desastres. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente precisa, de fato, rever tudo o que a gente vem fazendo. Rever mesmo. Porque vai além daquilo que, no concreto, se pode fazer. Porque, se eu for já para o além de medo, eu estarei, provavelmente, deixando de lado tudo o que aconteceu antes. Então, vamos adiante? Então, assim, o que a gente verifica de concreto para hoje na gente? Que os nossos territórios, as nossas cidades, elas se constituem evidentemente e se organizam dentro de um contexto social, político e econômico. Não podemos entender isso. Que as nossas cidades, das formas como elas estão geridas, eu tenho que falar das gestões, é evidente que, se nós observarmos como está a nossa cidade, e alguns dos nossos cidadãos no mundo, no contexto dessas cidades, a gente vai verificar que elas estão mais frágeis, frente às emergências que vão se constituindo, não só em composição de desastres visíveis, mesmo com o que ocorreu, digamos, com a função do acidente, nada vale, em formadinho, mas, especialmente, vai se instituindo a possibilidade e a condição de ser feita em desastres não visíveis. Eu queria que vocês entendessem o que eu quero dizer desses desastres não visíveis. Vamos adiante. Aqui tem várias imagens que a gente juntou. Aqui, por exemplo, na fronteira de Boa Vista, a entrada dos brasileiros do Brasil. Aqui, acho que está muito claro, é como assim, o processo de trabalho dos bombeiros. Aqui também é em Minas Gerais, no caso da Assamato, em 2015. Aqui é da população indígena e das mortes, do extermínio que tem sido vivenciado. Aqui eu quis representar, não só a condição da violência com relação à mulher, mas também a mulher negra. E, evidentemente, aqui a gente traz a composição do sofrimento, do racismo e do branco. E todas essas pessoas. Ali, a população de Boa, a população que está vivendo na Boa. Eu perguntaria a vocês, quando vocês olham essas imagens, isso não é uma imagem? Então, assim, é nesse caminho de pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês as nossas condições de ideias que formulam para essa imagem. Vamos adiante e eu preciso fechar já. Então, assim, qual é a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês quando eu proponho a ideia de pensar conjuntos quanto ao fato de que existem aqueles desastres, entre aspas, que têm uma visibilidade, mas todo dia, rotineiramente, existem desastres. Em vários, em vários, em vários territórios. E aí, a gente pensa, especialmente, que cada vez mais há um precedente especial, que é o precedente do desastre que compõe as nossas perdas de direitos essenciais, perdas de direitos humanos. Reconhecer esses desastres, que eu queria, que propõe a formulação, o reconhecimento de uma mudança de paradigma que possa fazer a gente reconsiderar e, eu diria também, revisar a prática da psicologia, do psicólogo, da psicóloga, considerando o tema do risco da emergência de desastre de forma especial no nosso país. Então, assim, eu nem vou mais colocar coisas e falar mais de coisas daquilo que a gente trouxe para repetir para vocês. Porque eu acredito que, se nós tivermos uma convenção básica até este ponto aqui, eu acredito que nós estaremos fazendo, de fato, e eu diria também de direito, né? Uma reflexão sobre essa temática que vai além daquilo que está vivendo. Eu agradeço pela oportunidade dessa mesa. Fico muito feliz de estar compartilhando com as minhas colegas psicólogas, compartilhando com vocês esses nossos pensamentos, né? E que a psicologia, ela possa, como ciência, executar o seu papel diante dessas questões, né? E vamos trazer uma psicologia que venha com possibilidade de reconhecer e de trabalhar, de mediar e de lutar e de resistir pelos direitos humanos. Glória a todos. Obrigada. 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 a gente possa continuar essa conversa que a gente começou com a Concita, bem como outros debates que já aconteceram aqui no Arsono desses dias, né? Então, a minha ideia aqui é justamente abordar essa reação, as formas da gente repensar alguns desses conceitos no campo dos riscos das emergências e dos desastres, né? Então, a minha proposta aqui é fazer uma fala que termina a alugar lugares de disputa presentes na cidade, né? E tem ganhado muito vigor, né? Mais recentemente, nos dois últimos, três últimos anos aí, né? Nas cidades no Brasil. Eu faço parte desse coletivo, né? Que é um dos canais de natação músicos, né? Em São Paulo. Infelizmente, a gente tem um trabalho de internoção importante com outros coletivos no Brasil, né? Então, a gente tem aí o mesmo de norte a sul do país, coletivos de Brasília, de Porto Alegre, e também de outros em São Paulo. E a gente se mantém justamente em conversa, uma conversa muito profícua, né? Que é justamente de debater essa ideia, né? Do momento, né? Urgente e desastroso que estamos vivendo, né? Então, não é à toa que grupos coletivos, né? CIS, né? Tem aí se juntado e proposto a oferecer disputa, né? Disputa nas cidades, nas margens, nas praças, nos parques, rodoviárias, pelas cidades. pessoas, né? Então, o que será que aconteceu? Pra que, né? Em um curto espaço, tempo, né? Da nossa, nosso cenário aqui, raiz, grupos começaram a se juntar e a se propor, tá? A escutar pessoas nas ruas, né? Bem, o que vai passar? Então, a gente vai, né? Na esquerda da conversa, a gente conversou na concíta, né? Pensando, né? De relação de tragédia, né? Ela precisa ser ampliada. Isso? Ou seja, nem sempre as tragédias, né? Os desastres, não são visíveis. Ou, muitas vezes, a gente acaba, enfim, colocando uma venda nos nossos olhos, cantando os nossos ouvintes, né? Desconsiderando, contando, né? Enfim, um enorme contingente, né? De pessoas neste país em situação de miserabilidade, né? Ainda baila, né? Essa ideia, né? De que são os maimotos, os terremotos, os deslizamentos de terra, cheios de lixo, né? Que constituem um desastre. Enquanto que nós temos um modelo, né? De desenvolvimento socioeconômico adotado, pela maioria dos países, principalmente os centrais, que servem, né? De forma valorizadora, né? Para os países periféricos, né? Como um modelo de desenvolvimento, que são desastrópicos, que são insuspeitáveis, né? Então, como o Conselho também falou, um desastre nunca é, exatamente, um fenômeno ao natural. Isso, ou seja, eles estão relacionados, né? Com uma sete condicionantes que permitem, né? Que condicionam, portanto, sobreteterminam que uma situação desastrópica aconteça, né? Então, nesse sentido, a gente precisa de uma mudança de perspectiva, né? E, principalmente, quando a gente está falando de Brasil, Brasil, se a gente quiser, né? Então, qual vai ser a nossa perspectiva, né? Ou seja, existem, né, assuntos que ainda existem, né, no nosso país, né? Que fazem com que se produza, que se reproduza a condição de desigualdade, né? Então, como é que é? São formas impostas, hegemônicas, de ser e viver, né? Como aquelas obrindas do padrão, hétero, esquismamativo, daquele homem branco, né? E ocidental, né? Produzem formas de estarmos neste mundo, de ser e estarmos nesse mundo, né? São esses bons estudantes que vão produzir aqui diferentes modalidades de sofrimento, né? O que são os sofrimentos? Tanto instituais, quanto coletivos. E aí, eu vou começar a deixar um gancho, um tanto com a nossa prática, né? De escuta, de atendimento clínico. Sim, é uma forma de fazer clínica que a gente faz. Mas, sem o ranço, né, sem aquele passado, né, presente na concepção tradicional de clínica, do consultório fechado, privatista, né? Então, isso porque a gente sabe que o desenvolvimento de si, por exemplo, atravessado por questões que são sociais, econômicas e políticas, né? A gente nunca sofre exatamente isso assim. Isto é o que é a singularidade subjetiva, mas que comparece em certos contenços que são particulares, né? Então, é nesse sentido que a gente pode ampliar a nossa escuta, tá bem? Bem, como a gente fala de gestão integral, como você também falou, a gente tem uma série de elementos que precisam ser repensados. A ideia é que há uma repetição, uma série de coisas que você falou. Então, vamos lá. Então, isso envolve o planejamento, né, curto, médio, longo prazo, integralidade das ações, a importância de se considerar a população, a comunidade local, ou seja, né, como é aquela população naquele território, né, para que não se reproduza, né, uma postura colonizadora diante daqueles que estão visitando diferentes comunidades de desenvolvimento. Então, a ideia é que a gente possa pensar, né, estratégias em vista das mudanças, aquelas mudanças de paradigma que a Consílio já falou anteriormente. Tudo bem? Uma das formas que eu acho que é importante, e eu faço uma ponte especial do nosso trabalho em praça, é que existe toda uma série de críticas, né, que se faz a dita razão humanitária, né, nos autores e pensou bastante que isso foi um DJ passando, né, ele faz uma crítica à razão humanitária, do seu aspecto moral, adaptacionista, né, então, é nesse sentido que ele faz essa crítica de que a gente está tomando cuidado pra gente não tratar, por meio da nossa escuta de si, né, problemas, né, psicológicos, mas que são, na verdade, estruturalmente problemas sociais, econômicos e políticos. Então, a gente tem que tomar cuidado pra não psicologizar, né, esses fenômenos, né, e isso é importante no nosso trabalho em praça, né. Então, uma das estratégias que eu acho que é mais importante nessa ponte, que eu faço uma das pontes, que é a participação da própria comunidade, que permite que ações, né, que são aí da órgão de uma assistência, não se reduzam ao assistencialismo, ou seja, que não convoquem uma passividade do sujeito, né. Isso é importante também pra gente que faz, se propõe a oferecer uma estuda numa praça, né. ali pelo meio do território, a gente tem que tomar cuidado também pra não chegar na praça do nosso saber, né, no caso ali desse grupo de psicanalistas, né, enfim, num ponto certo paradigma teórico, epistêmico, né, de trabalho, de estudo, né, esse problema principalmente tem sido um grande desafio, né, quando está naquele espaço, de modo a não reproduzir uma postura que é colonizadora. Então, como é que eu vim pensando ao longo desse trabalho do GT, né, no início das emergências e desastres, né, no Conselho Federal de Tecnologia, na República, pensando que essas estratégias que estão sendo aí apresentadas no nosso país, tendo em vista, então, dos riscos de agências desastres. E aí, uma ideia que me vem, de certo modo, é uma invencionice, mas que eu aposto bastante. E acho que a gente pode conversar um tanto. Então, a ideia é de que a gente pode ter essas iniciativas, né, que são não exatamente uma novidade, por exemplo, não para a psicanálise, a gente vai encontrar isso desde os primórdios da psicanálise, quando vamos pensar que isso é exatamente uma grande invenção, a gente não está inventando a moda também, mas localiza, né. E o curto e espaço de tempo, isso é algo bastante evidente do ponto que a gente pode pensar sobre isso, gente. Então, a ideia é que a gente possa fazer uma articulação, né, a partir dessa chave nisso dos emergências e desastres, né. Ou seja, fico pensando o quanto esses espaços de estuda, eles podem ser definidos, né, como estando entre a mitigação e a resposta, né. Nem exclusivamente no campo de uma prevenção, porque a gente já está dentro da cidade, as pessoas já estão produzindo, né, sofrimentos e decorrência da vida cidadã, né. E o que acontece é que as políticas públicas não estão dando conta de atender essas pessoas. E mais, o que que tem acontecido no âmbito das relações sociais, as nossas relações com os outros, que, enfim, não tem sido possível, né, criar outras estratégias para ser mais, enfim, saudáveis, se a gente quiser, é para se viver. A gente está vivendo, então, um momento, né, desastroso também dentro das cidades, né. As pessoas já estão cada vez mais isoladas, né. A gente tem modernidades de desenvolvimento que perpassam, aí, individualismos, né, formas individualizadas de vida, né. Então, eu acho que nesse atual, nessa nossa conjuntura, né, a psicologia, a psicó-psicanálise, elas exercem, né, um papel político fundamental ao ocupar os espaços públicos da cidade. Eu acho que a gente precisa ocupar. E ocupar, a gente se ocupar disso. A gente tem que se comprometer com isso. Estar às voltas com isso. Somos também responsáveis, né, por esse nosso conquistado. Então, qual é a nossa parte, né, qual é a parte que nos cabe nesse desastre? Então, eu estou falando de uma implicação. Não sei se vocês já ouviram falar. Aqui, eu tenho nomeado. Todas as fotos que estão aqui são capazes, tá. Alguns coletivos que estão aí presentes no país. Em São Paulo, nós temos o coletivo Margens Clínicas. Cada um desses grupos tem as suas particularidades, ok? Margens Clínicas, a roda terapêutica das pretas, o antigo já psicodrama público no Centro Cultural, né, tudo isso em São Paulo. A clínica pública de psicanálise, que funciona lá naquele coloróculo, pelo aberto. A clínica aberta de psicanálise, que fica no Pai do Bom Retiro. E a psicanálise na Praça Luz, onde é o coletivo que eu participo. Né, nós temos também. A psicanálise na rua, em Brasília, que tá ali na Lombiária, que vem com um plano, um outro ali. A psicanálise na praça, no Porto Alené, tem psicanálise na rua, lá no Grosso. E mesmo hoje a gente pode pensar em outras estratégias, mesmo que com coisas, que tem esse caráter, ali, de ver que momento de impasse é esse que nós estamos vivendo, né? Então, é o caso da Itaclínia, de uma ferida do cuidado, não sei se vocês já ouvem falar, dos refugiados de Belmonte, do Pará. Que eram refugiados na Sônia da Pátria. Quem conhece a história de Belmonte, que foi feito ali, né, tem notícias, do que foi esse cenário de ser refugiado no seu próprio país. Isso é algo muito particular do nosso país, né? Bem, então, todos esses coletivos têm em comum, né, serem estratégias pra lidar com essa emergência de um estado que nós estamos vivendo aqui no interior das cidades. Tem uma imagem que eu gosto muito e que foi nunca inseminada pelo Albus Aylen e que hoje o Pedro acabou a apresentação dele, também comentando em função da experiência que ele teve ali com um telemoto lá no Chile, né? que é justamente uma ideia de que quando uma cidade, né, passa por um telemoto, né, não há abrigo sobre o teto. Então, a primeira ação da segurança, né, é você ir nas praças da cidade, né? Por quê? Porque não há abrigo sobre o teto. Então, acho que metaforicamente a gente pode, eu disse, falar, né, a importância que é, no âmbito da nossa subjetividade, estarmos ocupados nos espaços públicos, né? Inclusive, recentemente, acho que eu tinha que passar uma imagem aqui, né, acho que dois prédios que andam atrás, fechavam toda a palácia. Toda a palácia. No dia seguinte, ia ter, acho que uma parada é de viver. Então, eles não, a ver se não fizeram, efetivamente, essa concentração de pessoas, né, naquele final de semana, ali no espaço, ou seja, é uma praça pública que, temporariamente, se exploria a não ser exatamente pública. Depois disseram que foi fechada por engano. Enfim, são retratos do nosso país. Existe um projeto, né, que precisava justamente ser o cara dessa praça, né? Os moradores, em novo alguns, eles se incomodam profundamente com esse aspecto vivo da praça na Rússia de São Paulo, né? Então, enfim, acho que isso é um pouco o cenário privatista que a gente está vivendo, né? Não nos é estranho escutar isso, né? Uma praça pública fechada, enfim... Bem, isso, então, a gente tem aí um note, né, de que quanto o terapeuta, uma escuta, né, de um espaço público, ele pode ser transformativo. Então, a gente tem, né, um desafio, né, que é escutar, né, essas populações, pessoas que nos chegam sem que a gente reproduza relações de poderes. O que vai, né, a vontade dos encontros que, às vezes, se servem, assim como nos demais coletivos que você tem aqui, os encontros terapêuticos, psicoterapeuticos, psicanalíticos, quando vocês quiserem acompanhar, não são mediados pelo dinheiro, ok? Isso não quer dizer que o atendimento clínico, que seja uma clínica gratuita, né? Porque a gente precisa levar em consideração que mesmo o deslocamento até esses espaços, ou mesmo a orientação, uma orientação, ela é necessária para que a gente possa falar do nosso suplemento, não é isso? Então, a gente não consegue exatamente sustentar que se trata de uma prática gratuita. O que não quer dizer que seja assistencialista, né, que a gente esteja lá a salvar a Pátria, que a gente esteja lá também para tampar os buracos do Estado, né? A gente não se pretende, né, tampar esses buracos, né? Ou seja, as garantias de direitos, né, que a população tem, né? Em termos de saúde, de resistência social, de educação e por aí vai, tudo bem? Bem, então, a gente acredita, de um modo, né, a gente está no sentido de uma aposta, né? De que os encontros, né, que eles se dão, eles apontam para a resistência na medida em que a singularidade subjetiva ela é dotada de uma resistência. Porque a gente não pode fazer alusão à resistência, porque aquele conceito que está a gente dando, né? Ou seja, resistência, né, contida em toda e qualquer singularidade subjetiva, né? E isso, dentro dos sublinhos, que são particulares, principalmente, de quem comparece na vida na cidade, né? Então, tem que ser críticas, né, muito frequentes, da clínica, né, uma certa noção mais tradicional de clínica de que isso seria privatizar, né, aquilo que seria do público. Então, vocês se propõem a aprender ali, não se prestam a fazer pedidos e lucros, ou mesmo o que seria essa escuta? A ideia ali, a ideia de que a gente possa, né, com a nossa escuta, né, criar condições para aquilo que é do sofrimento que não é reconhecido no âmbito do laço social, né, na medida em que é silenciado, individualizado, que ele possa ganhar legitimidade no espaço do programa. ou seja, a ideia de que ali a gente possa escutar histórias, né, recorrendo ali testemunos, né, de modo que isso faça a história. Ou seja, de que a gente não contribua para qualquer visão. Acho que é isso. Acho que é isso. Agradeço. Valeu. Muito obrigado, Ana. E vamos ouvir agora a Cristiane Bandeira, que é mestre de Psicologia, professora de Estária, membro da Comissão Desenvolvimental Alta e Drogas e da Comissão de Regências de Desarço do CMP Minas Gerais. Boa tarde. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e eu trouxe um pouco a experiência da atuação do CMPG, né, na situação do desastre barro crime, né, de Brumadinho, de algo, né, de um fenômeno que foi de extrema visibilidade. Né? É... Então, né, só para contextualizar, né, o crime de Brumadinho, ele se deu através do rompimento de uma barragem, de uma remuneradora. E aí, né, até meados de maio, era quando a gente teve a última, o último balanço, né, da busca das pessoas que estavam desaparecidas. E ontem, é... Foi encontrado, né, um outro corpo, né. Então, já tinha alguns dias que a coesanã já não estava mais contando visibilidade, né. E aí, ontem, foi encontrado, então, uma outra pessoa, um saldo que a gente tem hoje, né, de que 395 pessoas foram localizadas com vida, 23 desaparecidas e 247 pessoas foram identificadas já, né, mortas. Ainda trabalham no local 132 bombeiros, um cão farejador com 125 máquinas, isso é a notícia de ontem. Eu trouxe algumas fotos, né, assim, fotos não nos falam, né, na internet. É uma avalanche de imagens. Pode passar? Pode passar? Eu quis dimensionar, né, um pouco, assim, o impacto disso sobre os animais, né, sobre o meio ambiente. É claro que o que foi mais caro, né, nesse desastre foi as vidas, né. As vidas que se foram, diretamente as vidas que se foram e estavam ali, né, aquela desordem absurda do que se colocou, né. E no estranhamento de um contexto que se coloca hoje, quando a gente vai escutar as pessoas que estão lá no território vivendo, trabalhando, né, de sentir uma vida completamente virada do avesso. E um colega que nos diz, há uns 15 dias atrás, olha, tá tudo muito estranho. As pessoas se comportando de maneiras muito estranhas, né, a empresa dá dinheiro pras pessoas, solta mil, solta... Né, isso é uma coisa muito disparatada mesmo e com que isso continua tendo impacto, né, de com que essa lã parece que continua a se mover, ainda que exista, inclusive, uma propaganda, né, que está sendo veiculada no estado de vento nadinho, está tudo bem, né. Só que não é isso, né, na verdade, que está posto para as pessoas que vivem. Então, os desastres, quando eles acontecem, né, os efeitos títicos sobre as pessoas, esses efeitos, eles vão ser desproporcionais. Então, as pessoas mais vulneráveis, elas serão ainda mais vulnerabilizadas. Então, tem mais impacto sobre as pessoas, né, que já estão, às vezes, em situação de risco, com uma vida precária ou já estão sob alguma violação de direito, né. E aí, a gente precisa pensar que a gente precisa, urgentemente, no Brasil, construir políticas públicas de enfrentamento para esses contextos, né, de emergências sociais, para que as pessoas não fiquem condicionadas a construir saídas individuais. Isto é uma preocupação, né, de que as pessoas têm que dar conta, de que elas têm capacidade. O próprio conceito de resiliência é sendo trazido muito para algo que é particular, que é individual, né, num contexto de algo que acontece, que é um contexto muito maior, né. Então, a gente tem que questionar qual é a responsabilidade do Estado, o contexto de Brumadinho, que ele traz de uma forma muito violenta o impasse do público com o privado, né, da empresa, da força dessa grande empresa, dessa mineradora, que está ali, né, literalmente, no pão secando, né, toda a vida que ele tem ali. E a gente precisa pensar que Brumadinho, né, e também Mariana, como você contou, apenas quatro anos de diferença, que quem sabe não avança. A Mariana acaba caindo no esquecimento, né, as pessoas que estão lá estão batalhando, mas a coisa não evoluiu. E o Estado de Minas Gerais é um Estado que hoje vive, né, um risco evidente de muitos movimentos. Nós temos certezas de barragens, né. O Estado de Minas Gerais é a mineração, né, é a mineração, né, que dita o modo de viver e a economia do Estado e do Brasil. E nada está acontecendo. Então, esse passe do público e do privado, né, traz vários desdobramentos que vão acabar impactando enquanto violação de direitos das pessoas que estão lá. de um Estado que se silenciam diante da potência, né, do que o privado, né, faz interar ali. Pode passar. Então, o CLP, né, ele entra enquanto, vamos dizer assim, uma resposta imediata, né, logo quando o crime acontece. Então, vai uma comitiva, né, representando o Conselho de Psicologia e fica atuando ali nos 40 primeiros dias de uma forma muito presente, muito ativa, com vários tipos de atuações e de atividades, né. Então, eu queria trazer um pouco as nossas percepções enquanto categoria de si, né, de reconhecer as nossas contribuições, mas também o que precisamos construir nos modos de atuação, né, se a gente pensa que novas barragens irão romper. Então, como nós psicólogas e psicólogos temos, né, enquanto uma postura ética mesmo, né, como é que a gente, então, vai se colocar nessas situações diante dessas populações? Então, né, houve uma atuação de uma resposta imediata e uma resposta pós-imediata. E agora, né, que a gente já tá aí com meses, né, após o crime, de como que a Comissão de Evigência da Integridade está buscando articular, né, lá, ações que possam gerar algum efeito a médio e longo prazo. E o que que a gente percebeu? Uma incapacidade de resposta, né, diante da complexidade, da gravidade que a situação se colocou, né, de como que aquela localidade, ela não tinha outros recursos, mas a gente vai entender que não é um erro da localidade, né, que o que aconteceu ali diz de algo que é do nosso estado, né, de como que a gente não estava preparado, né. E aí, uma coisa que foi muito peculiar diante, né, do número de pessoas que desapareceram, né, com a lama, é que todas as pessoas estavam inutadas, né. Isso foi algo bastante difícil, né, porque a gente convocava outros profissionais da rede, né, para ofertar um cuidado e um apoio para a população, né, mas os profissionais estavam na mesma condição humana que a população, né. Então, houve uma falta, né, de compreensão mesmo do impacto disso e com que isso repetiu também na população de Mariana que reviveu, né, aquilo que ainda não está resolvido, né, houve uma falta, né, de identificação dos profissionais, dos cooperadores que estavam atuando. Isso foi um grande impasse, assim. A população começou a ficar receosa porque não sabia se tal profissional, ele era da rede pública, né, a quem ele poderia confiar e demandar um cuidado ou se era alguém que vinha em nome da empresa, né, que naquele momento é quem cometeu crime, é quem tirou as cintas e etc, né. Então, essa falta de clareza das pessoas acabou fazendo, gerando um contexto de uma certa desassistência que as pessoas ficavam receosas de buscar ajuda e de sofrerem danos maiores, né. Falta de divulgação de materiais, de informação, né, e falta de pronunciamentos do poder público. Aconteciam muitas mesas de negociação, muitas reuniões no dia inteiro, todos os dias, né, e isso não chegava claramente para a população. O que que estava acontecendo? Qual era a rede de suporte imediato que estava sendo construída, né, além dos trânsitos burocráticos do setor público, né, andarem, né, muito lentamente, diante do que a gente precisava de apresentar como resposta rápida. Então, vamos abrir a rede, vamos contratar profissionais, vamos construir equipes, mas qualquer coisa foi acontecendo e eles já tinham dois meses, né. E aí, um outro fenômeno que impactou muito o alcanceio de psicologia foi o grande montante de voluntários nos territórios, né. Uma atuação muito desordenada, né, uma atuação desqualificada, um despreparo muito grande, né, dos profissionais, parte não é só da psicologia, né, mas isso ficou muito colocado, né. Que as pessoas se fizeram presentes para ofertar uma ajuda, né, para ofertar um suporte, mas elas não sabiam o que ofertar e nem o como ofertar, né. E atuações muito desarticuladas, né. E aí, esse grande montante de voluntários, inclusive, né, aumentou o risco de situações de violência. As pessoas começaram a bater na porta, né, dos moradores do território, e as pessoas, inclusive, que iam ir para os territórios mesmo, né, que era a sala quente, para lá todo mundo queria ir, né, ver a coisa acontecendo. Então, a gente teve atos de famílias que receberam dez visitas de psicólogo, né, dez visitas de advogado, né. Então, a gente precisa pensar, inclusive, que pessoas podiam bater na porta se dizendo psicólogos e não serem psicólogos, né. E, de alguma forma, violar com as pessoas, saquear, roubar, assaltar, né. O risco, né, de que se concretizou, de produzir, às vezes, um certo atrasamento da população local, que já não suportava mais ser acessada, né. E ele chegar ao comprometimento, né, das pessoas com a rede local, que é quem ia permanecer lá após esse primeiro momento, né, na continuidade da assistência e do cuidado. Então, avaliamos que o apoio do conselho, que ele foi fundamental para garantir, né, a presença da categoria, para ampliar, né, a oferta de assistência e para qualificar a assistência que estava sendo prestada. E também para ordenar, né, minimamente a presença do voluntariado da nossa categoria no território. Legitimou a importância da psicologia, enquanto a possibilidade de altercar o cuidado singular, né, mas uma oferta que é absolutamente contextualizada, né. Então, um compromisso da nossa categoria com a sociedade, com aquilo que, de fato, né, está acontecendo e, é, a garantir dos direitos humanos. Pode parecer óbvio, né, que os direitos humanos, eles, é, atravessam as nossas práticas e as necessidades das pessoas, mas, é, não é óbvio, né, isso não está colocado claramente, que isso é, para nós, um moldeador ético, né, da nossa atuação. Então, quando a gente fala de clínica, de modos de clínica, né, nós não estamos falando só de referenciais heróicos, nós estamos falando de posicionamentos éticos, né, em um contexto tão desastroso, como vocês mesmos já marcaram, né, assim, nós estamos num momento de vida no nosso país, na nossa sociedade, que o desastre é algo que nos assola, né, e nos toca a todo momento. Então, que os direitos humanos, isso realmente precisa estar cada vez mais em evidência. Nós, né, profissionais da psicologia, precisamos garantir, né, e precisamos batalhar para que esses direitos, eles sejam respeitados, né, e que não há exceção. Esse é um grande problema da leitura dos direitos humanos na atualidade, né, de que os direitos humanos têm exceções, né. É, fortaleceu o conhecimento social da categoria, né, sobre a nossa irresponsabilidade e evidenciou como que o Sistema Conselhos tem buscar, que os direitos vai se organizar, né, em relação a temas, né, que são temas que estão aí colocados, né, no contemporâneo. Foi feita uma chamada para um cadastro de voluntários, foi feita uma nota de posicionamento, né, sobre a atuação da nossa categoria, foram disponibilizadas cartilhas informativas e houve uma intensificação da fiscalização da atuação dos profissionais daquele território. E aí, né, ficou muito evidente que a nossa categoria, ela foi extremamente demandada, eu achei isso um fato muito curioso, né, se as pessoas reconheciam ao ver na televisão, aos fotos, ao ver as importagens, as pessoas reconheciam. Ali tem gente sofrendo muito, né, e quem é que cuida de gente sofrendo muito? Isso foi interessado na categoria em si, não foi interessado a outras categorias da saúde, inclusive, né. Pra gente pensar a dimensão da nossa responsabilidade em novos contextos, né. E ficou comprovado como que há uma variedade de possibilidades de atuação. Inclusive, eu posso ser uma psicóloga voluntária que vou entregar pão, né, que vou lavar o uniforme dos bombeiros, né. Então, que, ah, eu sou psicóloga ali, informei para isso. Bom, eu, se eu vou atuar, né, no momento de resposta a curto prazo, uma situação de emergência e desastre colocada, né, Eu tenho que colocar de prontidão, não basta só a nossa responsabilidade, né, prontidão para atuar naquilo que a gente for levantado, né. Que não é, imediatamente, uma escuta de si. Isso a gente oferta como possibilidade, inclusive, se as pessoas quiserem no segundo momento ou quando elas quiserem, né. E aí foi feito, então, o levantamento, né, de várias necessidades que esse contexto e essa experiência de atuação próxima do conselho, né. Ali no contexto do que aconteceu, de como que nós podemos, então, auxiliar, né, nesses contextos, né, dos movimentos de bagagem. Ajudar a pensar, inclusive, a gestão do risco, né, de novas situações. É aprender com a experiência, né, no final das contas. Se isso acontecer novamente, nós não precisamos repetir todo o percurso, né, que a gente já fez em Mariana e agora, novamente, em Brumadinho. Então, o salvo do levantamento dessas necessidades é de que nós, realmente, precisamos trabalhar fortalecendo a rede local, né. Protagonizar os atores do território, fortalecer lideranças e trabalhar os coletivos. Porque as pessoas se darem nas mãos, as pessoas se reconhecerem no sofrimento e na construção da resiliência é algo extremamente potente. É reconhecer que a nossa atuação é limitada, de que a gente é muito passageiro ali, né, e de que as saídas e as soluções, elas vão ser construídas local, né. No local, são as pessoas, nos seus contextos, com as suas possibilidades e com as suas dificuldades. E também trabalhar coletivamente, né, e de uma forma comunitária, para que a gente possa subverter essa lógica patologizante. Então, os impactos da nossa categoria, né, é o que eu já disse, pensar que nós temos um espaço como um mercado, né, de atuação a ser ocupado. Nós fomos demandados, houve um amor, mas ficou muito evidente, né, a escassez da nossa qualificação para poder responder adequadamente, né. A gente, então, tem desafios, né, no campo da formação, é reconhecer que a gente não se forma para isso, né. São poucos os custos que vão ter essa pauta, né, da atuação do psicólogo e da psicóloga nas situações de emergência de desastre e na gestão de riscos. A gente tem uma cultura de não querer falar dessas situações, né, por acreditar que se a gente ficar falando, vai acontecer. É o que faz um pensamento mágico, né, e aí a gente precisa enfrentar, enquanto, problemas que são reais, né, e que a gente vai precisar ofertar a resposta. E aí, uma coisa que ficou muito evidente, né, é de que, nesses contextos, tem equipe, né, para resgatar pessoas, tem equipe para resgatar corpo, tem pessoas altamente treinadas e qualificadas para isso, para resgatar animais, né, e para a questão do suporte psicosocial. Existe uma lacuna, né, que a gente, enquanto profissional da saúde, das políticas públicas, ainda não conseguiu consolidar, né. Uma demanda de atenção especializada em curto prazo, né, pensando situações de urgência subjetiva, pensando quadros de sofrimento agudo grave que se instala naquele momento, mas que não pode ser confundido com o adoecimento, com o transtorno, né, e aí uma questão que ficou, qual é a atenção do suporte social nas fações de emergência e desastre? Isso é um grande ponto de interrogação, é a experiência, né, de que a rede ou as políticas públicas que a gente tem formatadas e colocadas, elas não cabem. Elas não cabem às necessidades das pessoas nesse momento. Então, a gente começa a interessar para onde tem, porque é o que a gente tem, mas não cabe, né. Então, vai para trás, vai para trás, se a gente for pensar, o que é o trás, o que é o trás, não cabe, né. Se for pensar legalmente, a gente não consegue, né. Vai para o cas, que é para onde a gente interessa, então, as urgências subjetivas e o sofrimento, né. Então, cabe no cas. Se a gente tem esse contexto, nós precisamos reconhecer que é preciso haver política pública específica para atenção e exploração de emergências e desastres. Então, nós precisamos problematizar a nossa situação em situações de crise, pensando, inclusive, que o conceito de cuidado e o modo como a psicologia pode atuar com as suas técnicas e o seu conhecimento não estão consolidados. Pensar práticas que vão potencializar a resiliência da população numa lógica que seja fora da medicalização e da patologização do sofrimento e que não negligencie quem precisa da assistência profissional diante de um sofrimento intenso. Então, o desastre de Brumadinho, ele reiterou a insuficiência na estruturação das críticas públicas e da sua capacidade de resposta em contextos de ou na imunidade de desastres. Evidenciando que não há no Brasil, em um país em desenvolvimento, uma cultura de prevenção dos problemas sociais e de promoção de qualidade de vida. Logo, não existe a consolidação da gestão de riscos e desastres a respeito de já existirem princípios e diretrizes consolidados e construídos e colocados internacionalmente. E esses conceitos, o crime, aquele mar de lama, eu até trouxe o vídeo, mas acho que é desnecessário, porque esse vídeo aqui foi literado às vezes passado para nós. Mas aquele mar de lama que nos assola, que nos assolou, evidencia a fragilidade das nossas leis. Leis ambientais, múltiplas violações de direitos trabalhistas, de direito ao acesso às políticas públicas. Acho muito interessante quando você disse que as pessoas precisam ser cuidadas não só para evitar que esse sofrimento intenso que toma as pessoas nesse momento da emergência do desastre, para que isso não se agrave e não se transforme realmente em um adoecimento, mas porque as pessoas têm o direito de ser cuidadas. Como eu não estou tentando algo para evitar que a coisa piore, e é inclusive reconhecer que a pessoa já sofreu, nesse contexto, múltiplas violações. Poder acessar o cuidado e a assistência, em várias dimensões, é o mínimo para garantir os direitos que não foram violados, ou para que a violação não se promifique. Nesse contexto, considera-se, então, que a vulnerabilidade vai se configurar como violação dos direitos humanos, especialmente dos menos protegidos, colocando em risco a vida e a dignidade do meio ambiente onde vive. Mariano e Dormadinho ajudaram a pensar em estratégias de planejamento. Uma coisa que tem sido discutida na comissão é que nós precisamos nos organizar, o Estado de Minas, para que, em situações de novos movimentos, não possa haver vítimas fatais. Que, em momentos de imensa do desastre, é melhor pegar pelo excesso do que pela falta de ações, de treinamento, que é algo que, inclusive, se discute, não vai traumatizar, não vai gerar ansiedade nas pessoas, a sirene toca, as pessoas ficam lanteadas, mas você vai ensinar na escola, como é que corre com as crianças, isso não vai traumatizar. É o que está posto. Então, já acho que o que está posto, nós temos que lidar com isso. Então, avalia-se a necessidade de se criar uma política pública com estratégias, dispositivos e equipes específicos para atuar em tais situações. Essa é a nossa defesa, neste momento, de que é preciso a construção de uma política pública específica, de serviços de saúde ou de equipes de saúde, para atuar nesses territórios, levando em consideração que sofrer nesse contexto é diferente de sofrer num outro contexto, né? E aí, para terminar, nós estamos tentando organizar, então, um fórum, né? Pensando aí, inclusive, em quanto a um troço social, em quanto a mobilização das categorias, intersetorialmente, mas, na semana passada, tivemos a Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, onde levamos propostas que caminham no sentido de, né? Na Conferência Estadual, então, foram aprovadas propostas de que o Estado de Minas devem, né? Criar política pública para a situação de emergência e desastre que nós temos que enfrentar. Então, é neste ponto que nós estamos, né? Na Emíns. Eu agradeço, né? Muito a generosa oportunidade de estar aqui, né? Estou com a disposição, né? E de prontidão para todos que precisarem ou desastre. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Jani. Então, gente, nós temos aí, né? Grandes desafios, construções a realizar, a pensar vários acabeçamentos na construção, né? Nessa situação teórica e também nas práticas. Então, muito obrigada a mesa para nós sermos contribuições. E esse retardo traz a situação do Brasil. É, eu tenho que as vulnerabilidades, eles estão subjetivos. Nós vamos abrir a plateia, que só está presente. A plateia, eu acho que está acontecendo, é um problema de... Tá. Então, a gente encerra agora a nossa transmissão. Eu agradeço antes do que a gente estiver conosco. Muito obrigada.